Salatiel deixou, saiu jogando errado Veio o River, pode marcar frente a frente E bateu, defesa raça GOOOOOOOL Do River É dele Eduardo Camisa de número 9 Na experiência, no oportunismo Ele faz a festa da torcida do Galo Carijó Tá aí na tela pra você a saída de bola errada do Náutico Recebeu o passe dentro da área E o Jefferson fez a primeira intervenção Ele no rebote, Eduardo, pro fundo do gol Inaugurando o marcador na noite de hoje Agora Náutico não tem nada River tem o avante, Riverinos Celso Ishigami, o que é que só você viu? A saída de bola pro time de Natal em 2018 Vamos ver o Hudson novamente Cruzamento, bola pra área Olha e pra Cris GOOOOOOOL O cabalo de aço Joelson, número 11 Mais uma vez Com o Hudson pelo lado direito O cruzamento pra área Joelson Com requintes de crueldade Batendo no canto esquerdo do Vitor Souza Empatando a peleja por aqui Um pro CRB Um pro Imperatriz Curto Encurtou demais Sobrou com o Elton Contra-ataque pro Esporte Passou o Elton Na velocidade Vem com o freio de mão Ali desengatado Bola cruzada De cabeça Pro gol Leandro Bárcia pro Esporte O Norberto tentou acompanhar o Elton Não deu pra ele O Elton Pela ponta esquerda Descolou que belo cruzamento O torcedor do Esporte Faz a festa nas arquibancadas Do estádio Rei Pelé Olha aí a jogada do Elton Ainda deu sinal pro Leandro Bárcia A bola passou pelo Leandro Castan Nem precisou pular Só testou de frente pro Grime O Leandro Bárcia Abrindo o placar Pro time do Esporte Aos 4 minutos de bola Rolando no primeiro tempo Abre o placar O time de Recife No estádio Rei Pelé Agora CSA 0 Esporte 1 E a comemoração Do Uruguai O Leandro Bárcia Que tira O placar do 0 E vai fazer com que os donos da casa Corram atrás do prejuízo Entregando com o Bruno Pacheco Ameaçou chutar Não chuta Toca de lado Vem com o Rogério Na verdade é o Vinícius Que toca nela Aí o Felipe Devolução com o Vinícius Linda finta Passou o Felipe Bateu pro gol 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 Do Ceará Uma jogada de quem sabe É o Vozão já largando na frente Na Copa do Nordeste 2020 Que bela finta E ao mesmo tempo o passe do Vinícius Apareceu Invadindo a grande área O Felipe Bachola Finalizou A bola foi mansamente Ainda foi desviada Traindo o Andrade Ela mansamente Chega no fundo do gol Aonde a asa branca gosta de dormir Um pro Ceará Larga na frente no PV Zero pro Frei Paulistano Lucas Mota Já temos o primeiro gol Primeiro gol Felipe Bachola Golaço Pela assistência Que foi do Vinícius Chega no seja Que foi do Vinícius Curve